Tchurururu Quando Deus fez o homem sua semelhança Foi amassando o barro com a mão Ter um sopro de vida de esperança Espalhou pelo mundo a criação Pra fazer com amor é preciso fé Da mistura da lama saber tirar A imagem de toda Maria e todo céu Tudo aquilo que a terra pudesse dar O boneco do mestre Vitalinho É grandeza por ter simplicidade Com o barro ele fez o seu destino Pelo barro ganhou eternidade Pra fazer com amor é preciso fé Da mistura da lama saber tirar A imagem de toda Maria e todo céu Tudo aquilo que a terra pudesse dar Amassa com a mão, amassa Amassa com o boneco, uma banda de pifa, um dentista, um cavalo, um boi de carro Amassa com a mão, amassa Se Deus é um vitalino, vitalino é o Deus do barro Amassa com a mão, amassa Um boneco, uma banda de pifa, um dentista, um cavalo, um boi de carro Amassa com a mão, amassa Se Deus é um vitalino, vitalino é o Deus do barro Tchum 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 tch Deu sopro de vida, de esperança Espalhou pelo mundo a criação Pra fazer com amor é preciso fé Da mistura da lama saber tirar A imagem de toda Maria e todo Zé Tudo aquilo que a terra pudesse dar O boneco do mestre Vitalinho É grandeza por ter simplicidade Com o bar ele fez o seu destino Pelo barro ganhou eternidade Pra fazer com amor é preciso fé Da mistura da lama saber tirar A imagem de toda Maria e todo Zé Tudo aquilo que a terra pudesse dar Amassa com a mão, amassa Um boneco, uma banda de pico Um dentista, um cavalo, um boi de carro Amassa com a mão, amassa Se Deus é um Vitalinho Vitalinho é o Deus do barro Amassa com a mão, amassa Um boneco, uma banda de pico Um dentista, um cavalo, um boi de carro Amassa com a mão, amassa Se Deus é um Vitalinho Vitalinho é o Deus do barro Tudulululululului Tudulululului You Só Salve Obrigado.